Temos aqui três funções, cada uma representada de forma diferente. Aqui temos o f de x, a azul. A verde temos a função g de t, onde fazemos corresponder a valores de t a imagem que obtemos dos mesmos pela função g. E aqui temos uma representação gráfica da função h de x. Temos para diferentes valores de x o correspondente valor de h de x. Por exemplo, quando o x é 3, o h de x é zero. Ou, quando o x é igual a 1, vemos que o h de x é igual a 2. Aliás, deixem-me só acrescentar aqui os números no eixo das ordenadas, que me esqueci de colocar, ok. Aquilo que quero fazer convosco neste vídeo é introduzir o conceito de função composta. O que é isto da função composta? Bem, isso significa definir uma função pela aplicação sequencial de pelo menos duas outras funções. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos pensar no que é que será f de, não de x, mas f de g de 2. O que é que acham que isto vai ser? Proponho que parem o vídeo e tentem pensar sozinhos sobre isso. Para quem nunca viu isto escrito assim, pode parecer um bocado assustador ao início, mas têm apenas de se lembrar o que é isto de ser uma função. Uma função é apenas uma correspondência unívoca entre dois conjuntos, sendo que, para este caso, estamos interessados que estes conjuntos sejam ambos numéricos. Vamos então ver o que é o g de 2. Pegamos no número 2 e aplicamos-lhe a função g. E depois vamos obter como resultado aquilo a que chamamos g de 2. g de 2. E agora vamos pegar nesse resultado e usá-lo como objeto ao qual vamos aplicar a função f. Portanto, depois de termos o g de 2, vamos aplicar-lhe a função f. A função f. E vamos obter f de, f daquilo que usámos como objeto, f de g de 2. Então, vamos lá calcular isto passo por passo. O que é o g de 2? Bem, quando t é igual a 2, o g de 2 é igual a menos 3. Então, g de 2 é menos 3. E agora, quando pegamos no menos 3 e lhe aplicamos a função f, o que é que vamos obter? Vamos ficar com menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 1. O que é 9 menos 1, ou seja, 8. Temos, então, que isto vai ser igual a 8. f de g de 2 é igual a 8. Vamos usar a mesma lógica e determinar o que será f de h de 2. Quanto será f de h de 2? Volto a propor que parem o vídeo e tentem fazer isto sozinhos. Bem, vamos pensar nisto desta forma. Em vez de usarmos um esquema, como fizemos aqui no exemplo anterior, vamos antes fazer assim. Na função f, qualquer que seja o objeto que consideremos, vamos elevá-lo ao quadrado e depois subtrair-lhe 1. Aqui o nosso objeto é h de 2. Então, vamos pegar nesse objeto h de 2 e vamos elevá-lo ao quadrado. Vamos elevá-lo ao quadrado. E depois vamos subtrair 1. Vamos subtrair 1. Portanto, f de h de 2 é igual ao h de 2 ao quadrado menos 1. E agora, o que é o h de 2? Quando x é igual a 2, vemos que o h de 2 é igual a 1. Então, h de 2 é 1. h de 2 é 1. E assim, isto vai ser simplesmente 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, ou seja, 0. Isto vai, então, ser igual a 0. E também podíamos ter feito isto recorrendo ao mesmo esquema de há pouco. E iríamos pegar no 2 e aplicar-lhe a função h. Aplicar-lhe a função h. Se aplicarmos a função h ao objeto 2, obtemos 1. Obtemos 1. Portanto, este número aqui corresponde ao h de 2. E depois vamos usar esse resultado e aplicar-lhe a função f. Vamos aplicar-lhe a função f. E com isso, vamos obter f de 1. E f de 1 é 1 ao quadrado menos 1, que é 0. f de 1 é 0. Portanto, este 0 aqui corresponde a f de h de 2. Pegámos no h de 2 e aplicámos-lhe o f. Por isso, obtemos o f desse objeto. Obtemos f de h de 2. Vamos ver ainda outro exemplo. Mas desta vez, vamos usar as três funções. Vamos considerar a função composta de g com f de 2. g de f de 2. E vamos ainda aplicar a isto a função h. Novamente, temos mais do que uma maneira para resolver isto. Uma delas será começar por pensar o que é f de 2. Vemos aqui que isso será 2 ao quadrado menos 1. Ou seja, 4 menos 1, que é 3. Portanto, f de 2 vai ser igual a 3. E agora, quando será g de 3? Quando t é igual a 3, vemos que o g de 3 é 4. Portanto, toda esta parte verde vai ser igual a 4. f de 2 é 3 e g de 3 é 4. E agora, falta saber quando será h de 4. Basta-nos olhar para a função h e vemos que, quando o x é 4, o h de 4 é menos 1. Portanto, h de g de f de 2 é simplesmente igual a menos 1. Espero que isto vos tenha ajudado a perceber o que é a função composta.